Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mixo Gordão E hoje nós iremos trazer ela, a queridinha do mercado, uma novidade top Top, top, laranjola senhoras e senhores, pra você que ainda não viu e não sabe Confere o How to Pack que nós vamos voltar fumando essa manhã Voltamos fumando laranjola, luz Voltamos fumando laranjola senhoras e senhores Laranjola, nossa senhora, é um trava-língua Jesus Laranjola é nada mais nada menos que laranja com acerola Isso mesmo cara, isso mesmo E pra mim é muito gostoso, porque me lembra o suco que eu sempre tomei desde criança Eu não vivo só de Coca-Cola Eu tomei suco na minha vida Então era um suco que minha mãe fazia muito pra mim cara Desde com a fruta acerola e a fruta laranja Até o suco de laranja com a polpa de acerola Cara, cheiro desse fumo Eu já cheirei, vamos ficar cheirando o cachinho Mas eu vou falar, cheiro do fumo, eu sinto um cheiro muito presente de laranja O cheiro da acerola eu não sinto tanto Mas o cheiro de laranja é bastante presente Fumando, vamos ver essa parada fumando Cara, fumando Pra mim, pra mim, tá A puxada vem a laranja Vem uma parada da laranja A hora que você solta a fumaça Vem a acidez da acerola Muito bom Muito bem elaborado Zig, vocês estão de parabéns com essa novidade no mercado Tá, então fuma aí, ó Top, 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 top Pra você que não me segue ainda nas redes sociais Então não esqueça de dar seu like Compartilhe o vídeo Chama todo mundo, convida E pra você que ainda não me conhece Segue nas redes sociais Encerramos mais um Mix do Gordão Daquela maneira maravilhosa Mix do Gordão Então E aí E aí